Música Bom, vamos lá Eu Estou honrada aqui com esse trio forte Esse trio de luta E Eu quero começar Já falando assim Com a Vivi aqui Vivi para os íntimos, mas Vivi Farias E queria que a Vivi falasse um pouco Vejo que ela fica entre Brasília, São Paulo, Rio, Pernambuco Recife, Minas Gerais, Porto Alegre Rio Grande do Sul, Santa Catarina E blá, com a nossa presidenta ou não Fazendo a luta, representando as mulheres Na executiva nacional do PT Queria que você contasse um pouco Como é que estão essas andanças E o que o povo tem falado nos estados Em referência a esse golpe Que está acontecendo em curso Enfim Boa noite a todas Quero saudar aqui minhas companheiras A Denise e a Gilneia Que são Me matam de orgulho Assim, pela luta E pela representatividade que tem Nos espaços que elas estão A Cátia Que é uma querida De longos anos Quero Pro pessoal de casa Que infelizmente Não teve A oportunidade De experimentar Eu queria pedir Uma salva de palmas Pra companheira Martinha E pras companheiras Que estão ali na cozinha Que fizeram Um excelente trabalho Meus sinceros parabéns E como membro da executiva nacional do PT Eu queria dizer Que é isso que o PT precisa O PT precisa de atividades leves De atividades que sejam formativas Mas, sobretudo, atividades que nos unam Atividades que façam com que a gente tenha mais vontade De participar da política Principalmente no nosso país Onde a gente tem uma representação de mulheres Menor do que países como Afeganistão, Cazaquistão Nós precisamos trazer as mulheres pra política E parabéns, Martinha Parabéns à Secretaria Estadual de Mulheres Que é isso que o PT precisa E é assim que a gente vai avançar Eu tenho tido a oportunidade De acompanhar muitas agendas da presidenta Dilma A agenda de hoje em João Pessoa foi maravilhosa Amanhã ela vai estar recebendo o título de Soteropolitana em Salvador O Pelourinho, a Batucada, a Negritude E as mulheres estão todas organizadas Pra receber a presidenta E sexta-feira ela vai estar na minha terra, no Recife Também vai ser ovacionada na defesa da democracia É muito importante A gente tem acompanhado de perto E a gente tem visto o quanto a presidenta Dilma Ela não tem apego ao cargo A gente estava comentando aqui no começo Às vezes a política ela faz com que O cargo se sobreponha à função social que você exerce E a presidenta Dilma Pela trajetória que ela tem Pela história que ela tem A contribuição que ela tem Sobretudo pra democracia no Brasil Ela tem nos representado demais Ela tem representado a força da mulher brasileira No dia a dia A gente escuta, Cátia, pessoas que não são filiadas ao PT Pessoas que não têm um projeto ideológico Um dia desse eu estava no aeroporto Chegou um rapaz todo entroncado Eu estava conversando com uma companheira nossa E ele falou Você é do PT? Aí eu falei Sou dirigente nacional do PT Ele falou assim Olha, pois você Eu já fiquei, né? Tipo, lá vem chumbo Já fiquei toda Porque pernambucana é boa de briga Pernambucana, então A gente é doidinho pra entrar na briga E quando ele falou Olha, vocês têm que entender Que a luta da Dilma é a luta pelo Brasil Que a luta pela Dilma Eu já votei no PT Já não votei no PT Não sou petista Mas a importância que ela tem hoje É pra democracia brasileira Se a gente observar Inclusive A postura do STF Ela é a mesma Em 45, em 64 e em 2016 Tem um grande jurista Grande pra quem tem referência no campo da direita Não é meu caso Que ele falava que na farmacologia do Supremo Não existe remédio para golpes Isso quer dizer A mesma postura que eles tiveram Quando sangraram as mãos Com Olga Benário e seu filho Foi esse mesmo Supremo Que negou o asilo político a Olga Benário Foi o mesmo Supremo Que negou o retorno à democracia em 64 Na ditadura cívico-militar E é hoje O mesmo Supremo Que ratifica E que cega os olhos Da democracia Nesse processo jurídico-político Que a gente está vivendo Então, minha gente O mais importante de tudo É a gente ter a consciência De que as opressões que a Dilma representa Não é só ela Quando a gente fala aqui Quantos outros políticos Não fizeram crimes Não fizeram atrocidades Coisas que ela nunca o fez E nem por isso Nunca ninguém questionou Sua sexualidade Nunca ninguém tratou De forma pejorativa O que fazem com a presidenta Dilma É sobretudo Porque ela é mulher Quando o homem Entra na política E aumenta o tom Ele é severo Ele é austero É um cara bom É um cara competente Quando é uma mulher Os termos já são pejorativos Já é Não, fulano é meio mal amada É meio amarga É meio ríspida Nós que estamos aqui Nós somos privilegiadas Por a gente ter Sobretudo Umas as outras Isso é o mais importante Que a gente tem que mudar A nossa cultura política Dentro do PT A gente tem que exercitar Mais nossa sororidade E nada melhor Do que fazê-lo Na defesa da democracia Na defesa da presidenta Dilma Muito bom, Vivi Muito bom ouvir Que alguém parou Vivi nos lugares E falou Então, vocês aí Tem que fazer a luta E tal E que não era do PT E a gente já fica assim Achando que o cara Vai xingar a gente Petralha E fora a Dilma Eu, particularmente Eu vivo isso Todos os dias Porque lá no Jornalistas Livres A gente recebe ameaça Pelo inbox No meu perfil pessoal E a gente é taxado Dessa forma Ainda mais sendo mulher É pior ainda A luta é muito mais intensa E a gente Vive isso daí Todo minuto Sabe assim Então, na verdade Quando você começou a falar Eu falei Ih, lá vem mais um Enfim Bom, vou pedir então Para a Janéia Falar um pouquinho Para a gente Como é que estão As ações da CUT Na Secretaria De Formação de Mulheres E quais são os avanços Como é que você quer Retratar esse papel Dentro da CETA Central Tão importante para o Brasil De formação Dos trabalhadores e trabalhadoras Então, é só Fazendo Só corrigindo A Secretaria Nacional Da Mulher Trabalhadora Nós temos também A Secretaria De Formação da CUT Que é outra companheira A companheira Rosane Bertotti Que está à frente Da Secretaria Bom, hoje Hoje e amanhã Nós tivemos um dia De formação De informação E até Um pouco De levantamento De qual é o quadro Das Mulheres da CUT No Brasil todo Nós reunimos Hoje Um coletivo Nacional de Mulheres da CUT Que são As mulheres Dos 27 estados As secretárias estaduais E a secretária Dos ramos Para além disso Nós fizemos Um coletivo Mais ampliado Trouxemos mais companheiras Dos diversos ramos Que tinham condições De estar com a gente Nesse momento E hoje a gente Foi um dia muito intenso Começamos às 9h24 da manhã Amanhã vamos começar Às 8h30 da manhã E fomos até quase 6h30 da tarde Discutindo várias questões Desde Fazer uma radiografia Do que que significa Esse golpe de estado Que nós estamos vivendo E o que isso pode Atingir na vida Das mulheres Da classe trabalhadora E aí os dados Que a gente ouviu hoje Por exemplo Com relação à questão Da previdência social O que vai atingir Diretamente a vida Das mulheres rurais A revisão Da provável revisão Da lei Das empregadas domésticas A revisão De todos os programas sociais E da política De transferência de renda Enfim, tudo Tudo isso tem a ver Com a vida Da classe trabalhadora Em especial Da maioria dela Como bem lembrou A Léo hoje De manhã Que teve com a gente De 52% Da classe trabalhadora Brasileira É representado Por mulheres E nós hoje Então fizemos Esse dia todo De debate De discussões Amanhã A ideia É de que nós Façamos Um desafio Para as mulheres Da CUT O que nós vamos fazer Esse ano A CUT Faz 30 anos De debate Da política de gênero A CUT foi criada Em agosto Em agosto De 83 No Congresso De 86 Nós criamos A Comissão Sobre a Mulher Nacional Da Trabalhadora Da CUT E de 86 Até agora Conseguimos Várias coisas De avanços No debate Do empoderamento Das mulheres Que culminou Primeiro com o debate Da política de cotas Depois a CUT Se posicionou Contra a descriminalização Do aborto Pelo direito Ao nosso corpo E saímos Na luta Também Para debater A paridade E o ano passado No Congresso De outubro Do ano passado Nós conseguimos De fato Implantar Implementar A paridade No interior Da CUT E o que nós Estamos fazendo Agora Nesse momento Com esse coletivo De hoje Que é um projeto Para esse próximo Mandato Para além De você discutir Que as mulheres Da CUT Na estrutura Da CUT Mesmo Da CUT Nacional Nas CUTs Estaduais Nós temos A paridade Colocada Nós estamos discutindo Também A possibilidade De se empoderar Mais Essa paridade E aí A gente tem Como exemplo Dilma Rousseff Nunca vamos esquecer Casa de Portugal Em 2010 Quando ela disse Para a gente Que uma menininha Aquela história Da menininha Que perguntou Se mulher Podia ser Presidente E ela disse Sim Mulher pode Então assim Acho que ela É o nosso Maior exemplo De empoderamento E quando É aquele 12 de maio Que nós fomos lá Num ato de sororidade Estar com ela Lá no palácio No planalto A gente ficou com medo E as mulheres Ficaram assim Um pouco assustadas Mas a gente disse Não Nós vamos A classe trabalhadora Todas as mulheres Nós vamos estar Todos os dias Nas ruas E isso é prova Porque em todos os atos A gente tem estado Desde aquele dia Firme Dizendo assim Fora Temer Fora Cunha Volta Dilma E é isso Que nós queremos Então assim Eu acho que A Dilma Ela nos dá força Outro dia também Quando eu a vi Num vídeo Que gravou Que ela gravou Ela estava bem Eu achei que Sabe Todo esse processo Que ela viveu A mulher pega Parece uma coisa Assim meio Como uma fênix Ela se renova Das cinzas Então assim Ela é uma esperança Muito para nós Mulheres Da classe trabalhadora E eu digo Estar à frente Da Secretaria Nacional Da Mulher da Trabalhadora Nesse momento político Que o país vive É uma responsabilidade Muito grande Mas eu digo Para vocês aqui Eu não estou sozinha Tem algumas companheiras Que estão aqui De vários estados Santa Catarina Piauí Mato Grosso Do Sul Que ela pediu Para eu não esquecer Goiás As companheiras de São Paulo As outras já estão cansadas Já foram descansar Mas assim Eu não me sinto sozinha Eu acho que a Dilma Também não deve se sentir sozinha Nós estamos construindo Um ato Para o dia 21 de junho Vamos ver se esse ato A gente consegue trazer De fato a mulherada E os homens também Estão convidados Na semana que vem Na Praça da Sé A partir das quatro Até as oito da noite A gente espera Que a gente consiga Fazer um ato De dizer assim Olha Dilma Nós estamos aqui de novo Para te abraçar E vamos te abraçar Até a sua volta Para o Palácio do Planalto É isso Obrigada Muito lindo A gente chora mesmo Não tem como Enfim Estou chorando Desde o 15 de junho Desde essa coisa Do Itaquerão Enfim É complicado Bom Antes de passar Para a Denise Eu queria Ouvir um pouco Na verdade sim Eu queria fazer um giro Ali rapidinho Vou quebrar um pouquinho Aqui esse protocolo Marcelo Vou dar um trabalhinho Aqui Para falar ali Com o pessoal do Piauí Posso? Claro E aí dizer também Que Pessoal do Piauí Pessoal aqui Dos outros estados Goiânia Santa Catarina Porto Alegre Mato Grosso do Sul Que a gente está Já com mais de 2 mil pessoas Assistindo a nossa Transmissão ao vivo Aqui pela linha Direta Bom Deixa eu chegar aqui Opa Tem uma companheira Aqui do Piauí Eu queria pedir Para você vir um pouquinho Aqui para frente Pode ser aqui mesmo Para a gente Ouvir Rapidinho assim Uma mensagem Para a nossa presidenta Direto do Piauí Como é que está lá Na tua terra A luta O embate contra esse golpe Uma coisa bem sintética E bem leve para a gente Boa noite A nossa luta Não é diferente Meu nome é Antônio Ribeiro E sou secretária De Mulheres da CUT E filiada ao PT Então Boa noite Minhas companheiras Do partido E do meu governador Wellington Dias Tipo assim A nossa luta lá Não é diferente Até porque a luta Nossa é a mesma De todo o Brasil Pela democracia Por fora Temer E todos os atos Nós temos participado Inclusive no último Ato do dia 10 Nós estivemos nas ruas Fora Temer E coincidentemente Também foi com a passagem Da tocha olímpica Mas mesmo assim Nós fizemos nosso ato E nacionalmente Todo mundo viu Que nós estamos Nas ruas Constantemente Todos os dias Incansavelmente Então é isso Então é isso E força Dilma Estamos com você Somos mulheres Somos unidas E somos forte E viva a central única Dos trabalhadores E das trabalhadoras Muito bom Então esse boato aí Que estão falando Que o Nordeste Está descolado É tudo mentira Gente Esse negócio Tudo mentira Tudo que a gente Tem que desconstruir São essas falácias Da grande imprensa Esse fortalecimento Pelo Pelo enfraquecimento Da nossa presidenta Que não vai acontecer Que não vai acontecer Que não vai acontecer E é isso Bom Vou falar agora Com a Denise Denise Motadal Que é a nossa secretária De política Para as mulheres Da prefeitura de São Paulo Na gestão Do nosso prefeito Fernando Haddad Queria Denise Que você contasse um pouquinho Das ações Se não da secretaria E fizesse a sua A sua fala aí A sua mensagem De fortalecimento Contra o golpe E desse um golpe No golpe aí Na secretaria Da sua forma de fazer Que é muito boa Boa noite Kátia Junéia Vívia Queria saudar Algumas companheiras Que estão aqui Presentes Nesta noite fria Com um debate Quente Saudar a Laice Morieri Nossa secretária Nacional De mulheres Do partido Dos trabalhadores Saudar E parabenizar A Martinha Nossa secretária De mulheres Do PT São Paulo Que teve a iniciativa De estruturar De construir esse diálogo Que iria Pois é Saudar a Juliana Borges Secretária municipal De mulheres Aqui do PT Da cidade De São Paulo Sandra Maria Mariano Representando a coordenação Das mulheres negras Saudar a Ana Firmino Também Secretária de mulheres Da CUT São Paulo Passou por aqui Doutora Ana Estela Haddad Nossa eterna Ministra Eleonora Menicucci As companheiras Dos demais estados Que estão aqui Sindicalistas Minha origem também É o sindicalismo Fui dirigente da CUT E sei Como essa luta Por melhores condições De trabalho Por igualdade No mundo do trabalho É uma luta Árdua Porém muito necessária Eu acho que Pelas Várias questões Colocadas aqui Pela Vívia Pela Junéia Ministra Eleonora Anistela Haddad É que nós Precisamos ter Uma secretaria De políticas Para as mulheres Por conta Da desigualdade Estruturada Nas discriminações De gênero Raça e classe Então Ser trabalhadora Ser mulher E ser negra No Brasil Significa salários Mais baixos Maior vulnerabilidade A violência Maior dificuldade De acesso A serviços Uma série De indicadores Sociais Muito Desanimadores E que vinham No último período Em nível nacional Com a criação Da secretaria De políticas Para as mulheres Lá em 2003 Pelo presidente Lula Com a criação Da CEPIR Sendo superados Então junto Com políticas Universais De inclusão Social E de maior Igualdade Viam sendo feitas Políticas afirmativas Políticas de cotas Nas universidades O plano nacional De políticas Para as mulheres O pacto nacional De enfrentamento A violência Contra a mulher Diversas ações E projetos Da SPM Em parceria Com os municípios E estados Aqui em São Paulo Eu vou citar alguns Fortalecendo O enfrentamento A discriminação Contra a orientação Sexual A participação Social Das mulheres Então por isso Ainda é necessário Termos políticas Afirmativas E organismos De políticas Para as mulheres Aqui em São Paulo Nós temos Trabalhado muito Nesse sentido A gestão Do prefeito Fernando Haddad Criou A secretaria De políticas Para as mulheres Que por si só Já é uma Política afirmativa Reconhecer Que é função Do Estado É função Da gestão Municipal Assumir Uma política Que construa Maior igualdade De gênero De raça Na cidade De São Paulo Acho que já é Um passo Importante E aqui A gente tem Algumas ações Inéditas Por exemplo A regulamentação A aprovação Na Câmara E a regulamentação Por parte Do prefeito Fernando Haddad Da lei Da lei Que garante Que todos Os conselhos Gestores Da cidade Tenham que ter No mínimo 50% De mulheres Então o Conselho De saúde De educação De transporte De habitação Além de nós Estarmos em processo De construção E eleição Do conselho De políticas Para as mulheres Ainda todos Os conselhos Gestores Tem que ter No mínimo 50% De mulheres Criamos Criamos Os fóruns Regionais De políticas Para as mulheres Onde as mulheres Nas 32 subprefeituras Elegem as suas representantes Isso teve apoio financeiro E técnico Da extinta Secretaria De políticas Para as mulheres Pelo menos extinta Com o seu Formato original O que muito Nos preocupa Estamos ampliando Estamos ampliando Serviços Criamos um centro De referência Da mulher Em Capão Redondo No extremo sul Da cidade Outro em São Miguel Paulista Completando 10 serviços Que a cidade Oferece Para as mulheres Tanto para o seu Empoderamento econômico Estímulo A auto-organização A participação social Como de enfrentamento A violência Atendimento social Psicológico Jurídico E muito Nos preocupa A extinção Do ministério Das mulheres Igualdade racial E direitos humanos Porque nós Que estamos À frente Dessas políticas Nós sempre Ficamos muito Preocupadas Em que essas Políticas Sejam inseridas Em pastas Como assistência Social Justiça Direitos humanos Que é A marca Da formulação De políticas E projetos Para igualdade De gênero Para igualdade Racial Também Vale para Sepir Também Que foi extinta Precisa Ter visibilidade Orçamento Equipe Recursos humanos Estrutura própria Para que esse tema Avance Para que ele não seja Um tema diluído Nas políticas universais Que também Beneficiam as mulheres Minha casa Minha vida ProUni Pronatec Bolsa Família Mas se a gente Não tem essas políticas Com força A gente não consegue De fato Enfrentar Enfrentar esse tripé Que gera A desigualdade Que é o gênero Raça e classe Então são essas políticas Específicas Que promovem A agilização E a superação Da desigualdade Agilização da igualdade E a superação Da desigualdade O Partido dos Trabalhadores Trabalha com uma política De cotas E agora alcança Cotas para as mulheres Na direção E agora alcançou A paridade Há muitos anos A central única Dos trabalhadores Então são essas políticas Que promovem A igualdade E agora então Nós vemos não só A mudança Nesse modelo Nessa estrutura Na gestão pública Em nível federal Como um ministério Composto somente De homens De homens brancos Sem nenhuma ministra Sem nenhum negro Ou negra Sem nenhum jovem Certo? Sendo estruturado E junto com isso A extinção Do ministério Então muito Nos preocupa Que hajam retrocessos E não só Retrocessos Em projetos Do ponto de vista Pragmático Que estão sendo Desenvolvidos Casa da mulher brasileira Capacitação em mulheres Na economia solidária Parcerias que nós temos É retrocesso Do ponto de vista Conceitual De garantia Dos direitos sexuais Reprodutivos Dos direitos Das mulheres Então se antes Nós tínhamos Um congresso Um parlamento Conservador Mas um governo Progressista Que resistia A essa agenda Hoje nós temos O mesmo congresso Conservador E um governo Que dialoga Com essa pauta Conservadora E que nos ameaça Em relação a Diversos retrocessos Em direitos conquistados Então quem está À frente das políticas Públicas Hoje tem essa Preocupação Mas acho que Como você disse Cátia As mulheres Os jovens Estão nas ruas Estão protestando Estão dizendo Que não aceitam O golpe Que querem A presidenta Dilma De volta A presidenta Que foi eleita É reconduzida Ao seu cargo De fato E de direito Muito bom Bom Só para falar Novamente aqui Sobre a nossa audiência A gente está Com mais de 2 mil pessoas Assistindo a nossa Transmissão ao vivo Pelo portal Linha Direta Pela Fundação Perseu Abramo E no Facebook Do Jornalistas Livres Vocês sabem A gente está Transmitindo lá Retransmitindo Estamos com mais De 10 mil De alcance Bom Vamos lá Agora Para finalizar O bloco Bem rapidamente Eu queria uma saudação Rápida Das minhas companheiras Aqui De cadeiras E de vida E de luta E de tudo mais Junéia está aqui Com um olhar Assim ainda Mas Eu Particularmente Eu me segurei um pouco Viu Junéia Aqui Do seu lado Enfim Mas Queria que a gente Deixasse uma mensagem De otimismo Para as companheiras Que estão assistindo A gente pela internet E especialmente Para todo mundo Que está aqui Martinha Ju Juliana Borges Janaína Cristina Aqui De nucleação Mobilização Movimentos Populares Enfim Tantas outras companheiras Que estão acompanhando Com a gente Esse evento leve E como a Vivian Bem descreveu Que precisa ser feito Em unidade E precisa ser feito Muitas vezes Sempre Primeiro A gente tem A gente tem nordestino A gente tem jovem E a gente tem Minha gente Que tem muita Mas muita Tranquilidade Tem muita gente Que fala assim Ah o PT errou Por isso que está acontecendo isso Por isso que está acontecendo aquilo Não existe crime De responsabilidade Contra a presidenta Dilma Não existe O golpe que a gente está vendo Não são pelos nossos erros O golpe que a gente está vendo É porque a gente devolveu a juventude A capacidade de sonhar Eu Vivi na minha juventude Que eu sou de classe média No nordeste As pessoas batiam na porta da minha casa Para pedir comida Comida Depois da hora do almoço Hoje ninguém bate na porta de ninguém Para pedir comida Hoje a gente pede a senha do wi-fi Hoje a gente pede dinheiro para comprar livro Para ir para a universidade No ProUni No ProJovem Hoje a gente pede É dignidade A gente deu isso Às empregadas domésticas A gente deu isso Ao povo nordestino A gente deu isso Ao povo negro E isso incomoda Isso incomoda Muito Pois eles que se preparem Pois nós vamos Continuar a incomodar Para concluir Eu queria Parafrasear Brecht Porque Brecht Ele tem um erro Como um jovem militante De esquerda Ele não fala das mulheres Ele só fala dos homens Que lutam E quem segura a onda Mesmo na vida E na luta É a gente E a gente sabe Então Brecht Então Brecht fala assim O PT no nosso peito E ter muito orgulho Porque tem os imprescindíveis Que somos nós Que choramos Que sorrimos Que temos as mãos Calejadas de bandeira Tudo isso que a gente fez Às vezes a gente fala Ah milhões de pessoas Milhões de pessoas Parece uma coisa muito distante E não é Esse projeto é coletivo E a culpa A culpa é do PT A culpa é de cada uma Da gente aqui E eu tenho muita certeza Que eu sozinha Eu luto bem Mas que com vocês Eu sou o melhor Muito obrigada Permaneçamos na luta Um forte abraço Juléia Eu estava procurando aqui Uma coisinha Já que é um momento leve É Cadê? É uma coisa que eu gosto Muito de fazer Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre Quem traz no corpo A marca Possui a mani Ter fé na vida Are 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 Viva Dilma! É isso, gente Obrigada A Junéia! Muito bem Muito bem, Junéia Bom Eu vou então concluir Parafraseando Uma militante Que estava Com um cartaz A semana passada Na Avenida Paulista Nos protestos Contra a cultura Machista E contra a cultura Do estupro No Brasil Então eu vou Parafrasear Essa companheira Militante Com a seguinte frase Nenhuma mulher Será Totalmente livre Enquanto outra Permanecer acorrentada Mesmo que as correntes Sejam diferentes Volta Dilma Já Aplausos 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 Aplausos